O empate do Grêmio com a equipe do Vasco da Gama foi tratado como uma vitória pela direção nos microfones. Mas a verdade não foi dita na entrevista coletiva. Nós vamos falar sobre o ambiente gremista real, o que será do trabalho a partir de agora. E, evidentemente, sobre o jogo, o que rolou no empate em 0x0 em São Januário. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla, pra destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações. Vem fazer parte do A Dupla, cara! Lá na KTO, tu acertou o jogo? Tu acertou o empate do Grêmio com o Vasco da Gama? Eu peguei esse empate ainda no primeiro tempo e acabei me dando bem. Confesso que quando estava no início do jogo, antes da bola rolar, eu não estava acreditando muito no Grêmio. Mas a postura, a entrega naqueles primeiros 15 minutos me fizeram apostar. Fazia aquele joguinho, aquela fezinha na KTO, acabei me dando bem. O empate estava pagando mais de 2 quando eu peguei, acho que era 2.5 no momento que eu fiz a aposta. Mas nós vamos falar sobre o jogo a partir de agora, tá? Por quê? Porque foi um jogo de entrega, foi um jogo de garra, principalmente na primeira etapa. E eu acho que é justo, de fato, dividirmos em duas partes a partida. Porque o confronto foi marcado por dois tempos distintos. Na primeira etapa, vimos um Grêmio comprometido, um Grêmio muito aplicado, um Grêmio vibrante. Algo que ainda não havia sido assistido nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Um Grêmio modificado, com os cascudos, com o Thiago Santos no meio campo, com o Edilson, com o Kahneman, com o próprio Benítez. Benítez, aliás, que teve a sua melhor participação com a camisa do Grêmio. Pode não ser a melhor que você, que eu, desejamos, mas foi a melhor participação dele com a camisa gremista. A atuação coletiva na primeira etapa foi boa. O Grêmio teve algumas oportunidades. O Grêmio, defensivamente, foi seguro. E o esquema com três zagueiros está se notabilizando por isso. O problema está no aspecto ofensivo. O Diego Souza passa fome. O Diego Souza não finalizou no gol. Não teve uma oportunidade. E o Roger Machado afirma que isso é uma questão de ajuste de sistema. Que o time não joga para o centroavante. E que o time vai, sim, criar oportunidades, mas as duas partes precisarão se adaptar. Importante dizer que o Breno teve um papel importante na primeira etapa. Salvou um chute de direita do Nenê. Um chute que tinha endereço. E o Breno acabou sendo determinante para o empate em 0x0 na primeira etapa do confronto. O Grêmio estava torto, atacando apenas pelo lado esquerdo. E o Roger fez essa identificação de problema. Tanto que na própria coletiva confirma que tira o Benítez na busca de corrigir o problema. Porque viu um Grêmio óbvio dentro de campo, com o Benítez sendo um meia, explorando muito mais o lado esquerdo com o Biel. Resultado disso. No segundo tempo, o Grêmio volta com o Janderson. O Grêmio tenta ser um time de velocidade pelos lados. Não consegue e a segunda etapa é de domínio completo do Vasco da Gama. O Vasco cresceu. O Grêmio se viu controlado. Ainda assim conseguiu dar ritmo ao seu sistema defensivo. E não teve grandes ameaças até os minutos finais. Quando aí sim, o Breno trabalhou. E trabalhou de forma precisa. O Breno foi determinante. E na minha opinião, o melhor em campo. Com as defesas que fez. Com as intervenções que fez. E que permitiu o empate em 0x0. O Palácio, o Zez Inter, quase que no finalzinho ali, acaba decretando uma vitória do Vasco da Gama. Em um resumo geral, ofensivamente o Grêmio muito mal. Mas defensivamente foi um Grêmio forte. E principalmente, vimos uma mudança de postura. E é em cima dessa mudança de postura que a direção foi para a entrevista coletiva. E falou em virada de página. O próprio Roger Machado falou sobre isso. Roger foi mantido no cargo. Da mesma forma que Denis Abraão. Nós já falávamos antes da bola rolar. O empate manteriam. Tanto os dirigentes quanto os treinadores. A comissão técnica. O presidente Romildo não queria fazer a troca. Faria em caso de derrota. Por conta do ambiente. Mas as coisas andaram para um caminho de empate. Que leva, né? A decisão para o jogo contra o novo Horizontino. Isso não foi dito na entrevista coletiva. Nenhuma pista foi dada. Mas o fato é que a crise no Grêmio, ela não terminou no empate com o Vasco da Gama. O Grêmio fala em virada de página. Em estreia na Série B, como disse o próprio Denis. Mas a verdade é que tudo isso poderá ser desmanchado se não confirmar em casa para o novo Horizontino. Empatar com o Vasco foi importante porque é um adversário direto. Mas precisa confirmar dentro da arena. Precisa evoluir no ataque. Senão o Roger vai cair sim. E o departamento de futebol também vai cair. Os sinais, eles são claros. E se mantém para o jogo contra o novo Horizontino. Talvez não com aquela pressão pública das falas atravessadas dos próprios dirigentes. Mas a necessidade do resultado, ela existe. Ela não foi colocada. Ela foi ocultada na tentativa de se criar um clima favorável. É importante a presença do torcedor na arena. E o Grêmio fez esse chamamento. É importante você ter na consciência o que rolou contra o Vasco da Gama. Todo aquele ambiente de pressão, ele segue. Mas o Grêmio tenta maquiar. Maquiar em busca de uma arrancada na competição. Vamos fazer a cotação dos jogadores que participaram desse jogo. Do empate em 0x0. Breno, para mim, o melhor em campo. Para mim, nota 8 para o Breno. Foi determinante para o resultado. O Grêmio poderia sim ter perdido lá em São Januário. Se não fosse o Breno no gol. Sistema defensivo. Bruno Alves, Jeromel e Kahneman. Achei todos bem. Todos nota 7. O ala direito. Edilson. Nota 6. Muito bem o Edilson no sentido anímico. Jogador importante para isso. Faltava aquele cabra que bota o pé, que peita, que faz catimba. É Série B de Campeonato Brasileiro e o Edilson tem esse perfil. Ele puxa para cima. Mas com a bola no pé, nota 6. Não foi nada demais. Convenhamos, não foi mal, mas também não foi bem. Tiago Santos. Gostei do jogo do Tiago. Nota 7 para ele. Foi bem. Fez o papel. Tomou um cartão amarelo muito justo e muito necessário. Uma falta tática que parou um contra-ataque que era perigoso. O Denis Abrão até diz que ele tem a cara da Série B. Pode ser perigoso, né? Daqui a pouco vão querer inventar ele titular. Mas o fato é que o Tiago Santos, lá no Rio de Janeiro, foi bem. Nota 7. Bitello, mal. Talvez o pior jogador do meio campo do Grêmio. Bitello, nota 5. Desapareceu. Aliás, Bitello nesse esquema contra os zagueiros não vem aparecendo. Nicolas, nota 7. Gostei da primeira etapa do Nicolas. Foi um jogador muito participativo ofensivamente e não comprometeu lá atrás. Foi substituído? Não sei porquê. Ideia do Roger. Benítez, nota 6. Não foi mal, não foi bem. Nota 6 para o Benítez. Biel, nota 5. Um jogador que pouco produziu, tentou, mas tecnicamente abaixo do esperado. Diego Souza, o pior em campo na minha avaliação. Nota 4. O Diego Souza, ele precisa ser abastecido. Não recebeu uma bola, é verdade. Mas ao mesmo tempo, quando a bola chegava nele para fazer o pivô, para fazer alguma jogada, não saía nada. A bola saía quadrada. O Diego Souza, mal. 4 para o Diego Souza. Muito mal o Diego Souza e ele precisa se ligar. Entraram Varela, nota 5. Lucas Silva, 5. Diogo Barbosa, 5. Janderson, nota 6. E Elkson, nota 5. Um pouquinho melhor do que o Diego Souza, mas convenhamos, também não somou muita coisa. E aí, cara, o que você achou da vitória do Grêmio? Uma vitória moral. Uma vitória para o ambiente. Mas dentro de campo, um empate. Me diz aqui embaixo, eu estou esperando o teu comentário. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal. Vem fazer parte da dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.